Fã Clube News Eduardo Costa News Eduardo Costa Fã Clube News News Eduardo Costa Um beijo Já tem um tempo que eu não passo aqui né, porque correria pra caramba, show pra caramba É E aí eu resolvi vir aqui só pra dar um oi e dizer que eu amo vocês que vocês são fodas Ah pronto Ah não gente Você que fechou, a galera não fez de propósito Vê se machucou Vai lá, vai lá Olha lá A gente sentou a cara na porta A gente sentou a cara na porta Não deu não, tá todo mundo aqui desmaiando Eu porque tô segurando aqui porque eu tô aqui ao vivo com vocês Ai meu Deus Que bestagem meu Deus do céu Ô Thaís, para Ô Thaís, para